A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OI! 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 Bom dia, Sr. João! Bom dia! Posso ser para ti? Mas vale-me ao Alvarvito, não? Alvarvão? Eu? Sim, já não se lembra da última que me fiz? Ah, da última não! A última sim! Mas... O que é que foi que eu fiz na última? Mas não me faz mais de uma! Não! Tenho aqui um trombone de 20 escudos e que não toca! E o Sr. queria que um trombone trocasse por 20 escudos Por esse preço, nem um plautinho E ao menos ficar alguma coisa, não é? Dar uma nova dita! Mas qual? A última não foi de 20 escudos Mas o que me dava aqui hoje Não é a mesma coisa Queríamos saber Quanto custa aquela trombone que está na volta? Pá! Eu aqui não vivo nada a ninguém! A trombone é sem fios Mas é para cá O que está ali custa 300 escudos 300 escudos! Sim! Olha! Eu dava-lhe quase... Dava 20 escudos Semana sim Semana não Na semana sim não pagava Na semana não... Não! Bem... Sempre assim... Sempre assim... Vai à experiência! À experiência! Então... O Sr. não sabe... O Sr. não sabe... O Sr. é um homem elegante Com uma gala bastante acessiva Carmeira Olha! Não sabe... Que hoje... Manda-se todos... À experiência! Olha! Jogas... Telefotos... Pianos... E até... Mulheres! Ah! Eu quero dizer. Tandê! Ah! Ah bem! A gente se coloca. Se gostarem, fica. Se não gostarem, remeteros à prisância e ao meio que eu não falasse, ou se julga que eu tenho a competir a destra, se não nos nota, se não virá-los mota-lhe? Mas se é por isso, se é por isso, eu já corro. Olha, eu já vou. Até já.